Acho que todos estão digerindo ainda os números, né? É bastante interessante. A gente ficou realmente muito surpreso com os dados. Só queria fazer alguns pequenos comentários a respeito disso. Basicamente, a pesquisa foi realizada em amostras que nós pegamos dos nossos associados e o seu KINAI de principal atividade, junto com o CENESP, que também fez uma análise dos associados do CENESP, para justamente a gente tentar fazer um recorte desse setor, desse segmento. Aliás, o doutor Gilberto já me concedeu, desse segmento que ainda não é um setor, mas se Deus quiser vai virar um setor, né, doutor Gilberto? Então é o seguinte, realmente é impressionante a amplitude que a gente consegue visualizar e tudo mais. E agora com os dados do IBPT, consultando a base oficial, a gente tem dados realmente claros, objetivos e oficiais para poder falar um pouco do que representa o segmento de internet hoje. Então, é realmente bastante expressivo. Aquele achismo que muitas vezes a gente acabava utilizando, eu acho que a partir de agora não existe mais. Eu acho que a gente já tem dados suficientes para estar fazendo isso. E o objetivo da Branete nesse sentido, só para deixar claro para vocês, é que nós, dentro de uma periodicidade que a gente vai ainda definir, a gente vai revisitar o estudo para que a gente possa ter uma ideia, no decorrer do tempo, de como está a evolução. Nós fizemos esse retrato para trás até 2012. A ideia é que, num período X, anualmente, talvez, a gente faça novamente o estudo para ver como o segmento está se comportando. Acreditamos, como o doutor Gilberto falou, que talvez esse ano não seja um ano de crescimento muito grande, até pela questão da economia do Brasil hoje, infelizmente, como está. Porém, a gente acredita que o segmento ainda vai continuar crescendo. Talvez não nas mesmas taxas, mas vai continuar crescendo. E também a empregabilidade, quer dizer, quanto nós estamos gerando de emprego. Acho que o que fica claro nesse estudo é o seguinte, o mercado é, na sua maioria, em quantidade de pequenos empresários, pequenos até 3 milhões e 600, na grande maioria, e é realmente quem emprega no país hoje. Não é só esse estudo que está dizendo isso, mas vários outros estudos, inclusive do governo, demonstram que a geração de emprego está na pequena e na média empresa. Então, o quão importante é esse segmento que a gente está atuando, e acho que agora a gente tem dados oficiais do próprio governo, da arrecadação de impostos, de faturamento, para que a gente possa se posicionar melhor com relação a isso. O Carlos queria dar uma palavrinha. Obrigado, Eduardo. Mas, para complementar um pouquinho o estudo que foi apresentado pelo Dr. Gilberto, e as palavras do Eduardo, trazendo isso um pouco para a realidade do pequeno, a gente viu números aí, bilhões, trilhões, e eu sei que tem muitos pequenos empresários de internet aqui na plateia, e eu queria fazer uma continha muito simples e rápida. O que foi dito aí, principalmente a respeito da lei 12.000, da desoneração de folha 12.546, que vem em 2011, tratando alguns setores da economia, que são empregadores natos, principalmente para o setor de serviço, permitindo que a gente pagasse 2% de contribuição previdenciária sobre o faturamento, ao invés de 20% sobre a folha, uma continha bem rápida, uma empresa que fatura um milhão de reais por mês. Vocês viram o número de bilhões e trilhões? Vamos trazer isso para a realidade da maioria da plateia aqui. Fatura um milhão de reais por mês, 2%, 20 mil reais. Essa empresa deve ter 50, 60 funcionários, é um risco de dizer que tem uma folha de 150 mil reais por mês. 20%, 30 mil. Recolher 20 mil ou 30 mil por mês, 10 mil de diferença, vezes 12, 120 mil ao ano. Então, uma empresa que foi agraciada, digamos assim, com a lei da desoneração de folha, economizou 120 mil reais por ano. E ela fez o que com esse dinheiro? Comprou casa no Guarujá? Não. Investiu na empresa. Olha o crescimento da massa salarial, olha o crescimento da empregabilidade no país, nesses anos que veio a lei da desoneração de folha. Eu não arrisco dizer, eu afirmo, houve crescimento de massa salarial, houve crescimento de empregados. Cada um aqui tem pequena empresa, me diga quantos funcionários contrataram a mais nesses dois ou três anos. Mais dois, mais dez, mais vinte. Minha empresa, sou um pequeno empresário, na região de Diadema, cresceu. E a de vocês também, eu arrisco dizer, cresceu também. Empregaram mais, porque houve uma desoneração e você empregou isso no crescimento da massa. Infelizmente, estamos passando por um momento difícil econômico, vão ser necessários ajustes. O ministro Levi anunciou recentemente que queria mexer na lei de desoneração de folha. Os 2% que nós estamos hoje pagando, dentro desse conceito de contribuição previdenciária, deve subir para 4,5%. Vou fazer a conta de novo. 1 milhão, 4,5%, 45 mil. Contra os 20 da folha, 30. Aqueles 10 que nós tínhamos de economia para poder investir em aumento de empregados, vira a situação a 15 a mais. 15 a mais em um ano. Muito valor. Uma pequena empresa é muito acréscimo de uma hora para a outra. A lei veio em forma de medida provisória, foi devolvida pelo Renan Galheiros. Está vindo agora em forma de lei, lei complementar. Não sei exatamente onde ela está, nós estamos procurando ela. Ela está dentro de alguma comissão sendo analisada, mas pode ser que ela venha à pauta. E esse estudo, quando saiu, contradiz aquilo que o ministro Levi falou, na hora que ele falou que precisaria tirar essa redução de desoneração de folha, dizendo que isso não trouxe benefícios para os empregos. Olha, talvez os outros setores, eu não sei, mas o nosso setor, internet, trouxe sim, cresceu sim, foi sim investido em aumento de trabalhadores. E esse estudo que o CNESP fez, especificamente do Estado de São Paulo e a Abranet, complementou e dar o Brasil, prova isso. E nós temos que levar isso ao Brasil e alimentar informações lá a quem vai votar esse projeto, dizer que o setor da internet usou esse dinheiro para gerar mais empregos. Os outros setores, eu não sei, façam seus estudos e apresentem seus números, mas o setor da internet precisa manter esse percentual nesse nível porque ele está investindo em empregabilidade. É isso, obrigado. Com certeza, um dos nossos objetivos com esse estudo é realmente, dentro da atuação que a gente tem em Brasília, tentar sensibilizar os parlamentares que vão estar apreciando esse projeto de lei que tira essa desoneração. A gente sabe e tem conhecimento também de outras infelicidades ou maldades tributárias que podem acontecer no nosso segmento, dentre elas uma de PIS e COFINS, que também a gente com certeza vai aproveitar esse estudo para estar trabalhando junto aos parlamentares e demonstrar que a desoneração, pelo contrário, no nosso segmento, efetivamente ela gerou mais empregos, ela gerou mais impostos, ela aumentou o tamanho das empresas, aumentou o faturamento e isso teve reflexo extremamente positivo para o governo federal, ao contrário do que, talvez, possivelmente, outros sedutores ou outros segmentos da economia aconteceu. Mas, no nosso caso especificamente, sim, a gente conseguiu usufruir dessa desoneração de forma positiva e alcançou, acho que, os objetivos de quando foi implementada a desoneração. Não está contabilizado os impostos estaduais e não está contabilizado os impostos municipais. Vou explicar por que a gente deixou isso fora do estudo. justamente por causa dessa questão, dessa briga desgramada que existe. Primeiro que na lei está claro que não existe tributação de ISS para a internet e nem tributação de ICMS. Você vê que a gente foi bastante contido no estudo com relação à parte de telecomunicações no SCM. Mas, mesmo assim, a gente descartou a questão do estudo de comparativo estadual para que a gente não poluísse a história. Sim, sim. No caso, principalmente, do KINAI-61, lá na parte dos ICMS, em muito caso tem o ICMS... Aliás, em muito caso não. Neste caso específico do serviço de telecomunicação, tem o ICMS. Quando ele está dentro do simples, é o pacote. Quando ele está fora do simples, é 25% no estado de São Paulo e em outros estados é maior ainda. Mas, assim, o objetivo principal era dar uma dimensão federal do tamanho do problema. No estudo completo, se não me falha a memória, a carga tributária federal representa 13, alguma coisa por cento. Então, quer dizer, nós recolhemos de faturamento do faturamento total dos 144 bilhões, nós recolhemos 13, alguma coisa por cento de impostos federais. É alto. Pacas. Porque se a gente acrescentar ISS em alguns casos e se a gente acrescentar ICMS em outros, realmente a carga tributária fica bastante pesada para esse segmento, que é um segmento que está alavancando uma série de coisas. Então, eu vou fazer um segmento que está alavancando. Então, eu vou fazer um segmento que está alavancando.